Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, onde trazemos os principais destaques da semana. Confira! Os pescadores da praia de Buraquinho apontam uma queda no movimento e na venda dos peixes em virtude do aparecimento das manchas de óleo em Lauro de Freitas. Apesar do receio dos consumidores, eles garantem a boa qualidade do produto. Ainda sobre as manchas de óleo, elas também apareceram na Foz do Rio Joanes. O Ibama foi acionado e equipes de contingência do governo federal seguem monitorando o local. O rompimento de uma adutora da Embasa na última segunda-feira, no Capelão, deixou moradores de alguns bairros de Lauro de Freitas sem fornecimento de água até hoje. Dentre as localidades estão Buraquinho, Ipitanga, Itinga, Areia Branca, Portão e Capelão. O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de ficar informado acessando o nosso portal lftv.com.br. Para enviar uma sugestão de pauta, a nossa equipe atende pelo número de WhatsApp 992301642. Um bom final de semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho